Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos e eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco de cabelo preto, meu cabelo tá cortado curtinho, eu não uso barba, tô usando um óculos de armação azul. Hoje eu tô vestindo uma camisa roxa e por cima dessa camisa um jaleco branco. Atrás de mim tem um painel com a logomarca da Prefeitura e do Caminhos Educação. Bora ver qual é o tema de hoje? O tema de hoje é racismo científico. E aí, você já ouviu falar desse termo? Pois é, galera. Então, a gente tá no mês da consciência negra, novembro, e existem várias possíveis abordagens quando a gente fala de consciência negra. Você acredita, ó que absurdo, que tem pessoas que elas usam argumentos científicos para tentar respaldar, endossar o racismo? Pois é, por mais absurdo que isso pareça, é verdade. Mas, para poder falar um pouquinho mais sobre esse racismo científico, eu trouxe uma convidada super especial. Ela me ajudou na minha formação quando eu tava aprendendo a ser professor. Ela foi minha professora lá na Uefs e o nome dela é Cláudia Sepúlveda. Bem-vinda, Sepúlveda. Ela é bióloga, ela é doutora em ensino, filosofia e história das ciências e ela é professora lá do curso de licenciatura em ciências biológicas da Uefs. Cláudia, muito bem-vinda ao Saberes e Viveres. Obrigada, Felipe. Bom dia a você, a todos que estão nos ouvindo, a todas e todos que estão nos ouvindo. É um prazer falar sobre esse tema com vocês. Vou fazer minha autodescrição também. Eu sou Cláudia Sepúlveda, como o Felipe falou, uma mulher branca de 51 anos de idade, mas uso os cabelos pintados regularmente de preto, bem preto, porque não aceito os grisalhos. Estou também de óculos, um óculos um pouquinho convencional aí para perto, de batom vermelho para dar um up aí, com colar rústico, com cristal da diamantina, da chapada diamantina, um vestido verde, com tons coloridos e, ao meu fundo, um painel com um casario, como é a arte aqui da chapada diamantina. Beleza. Estou muito feliz de falar com vocês sobre um tema de alta relevância social para a gente, que faz com que a gente possa compreender historicamente como chegamos a desigualdades sociais nesse país e alguns dos processos de violência e de diminuição, não, quer dizer, de não acessar os direitos à cidadania de um grupo ou de alguns grupos humanos no nosso país. Beleza. Professora, nós estamos conversando com o pessoal do nono ano da rede municipal, e conta para eles um pouquinho como é que é a sua trajetória, Cláudia, em relação a esse tema. A senhora se formou como bióloga, como que começou a pesquisar sobre o racismo, sobre o racismo científico e ensinar sobre isso. Olá, meninas e meninos do nono ano, né? Espero poder falar um pouco inteligência para vocês, porque eu sou um pouco inábil nisso, né? Mas vamos lá. Olha, eu sou professora, como o Felipe falou, da Universidade Estadual de Feira de Santana, espero vê-los lá em breve também, para quem quiser seguir a carreira acadêmica, quiser fazer um curso. Eu ensino a universidade há 20 e tantos anos, Felipe, e você deve ter percebido isso com o aluno de lá, que a UF investe muito em políticas afirmativas, ou seja, em estratégias em políticas de entrada, de ingresso e de permanência de alunos que são de grupos ditos assim vulneráveis socialmente no nosso país. Isso fez com que aumentasse muito a diversidade de nossas salas de aula, que aliás são uma alegria para mim, é muito, eu tenho muita felicidade de estar nessa comunidade, e eu tive, ao longo dos anos, cada vez mais um número maior de alunas e alunos negros, alguns alunos e alunos indígenas, mas principalmente alunos e alunos negros, né? Isso fez com que eu tivesse ainda maior sensibilidade para um tema que sempre, ou para um fenômeno que sempre me intrigou e que sempre eu quis lutar contra, que é o racismo, né? E, portanto, também aprender com esses alunos e, junto com eles, pensar estratégias de luta contra o racismo, né? Na luta anti-racismo. Além disso, eu tive a oportunidade de conhecer esse tema do racismo científico, né? A história de como o racismo estrutural tem relação com a produção na biologia e, portanto, comecei a pensar estratégias de como usar a biologia e o ensino de biologia nessa luta anti-racismo. Então, foi assim que eu comecei a estudar, junto com meus alunos de estágio, e pensar estratégias de trazer esse tema para as salas de aula, tanto da universidade como da educação básica, através deles, que são alunos em formação para ser professores, como você aí já está fazendo essa atividade, né? Beleza. Inclusive, meu primeiro contato com esse tema, né? Com esse termo, eu costumo dizer que eu saí da bolha, né? Eu, branco, filho de classe média, estudante em escola particular, então, na universidade eu tive contato com muitos temas que antes, para mim, não existiam. Meu primeiro contato com racismo científico foi justamente quando eu fui monitor daquela exposição, ciência, raça e literatura, né? Que já tem várias edições, e aí vamos começar definindo para os nossos alunos essas palavras, se é que eles já estão ligados nisso daí, né? O que é o racismo e quando é que um tema, um tópico, ele pode ser considerado científico? O que é que torna um tema científico? Olha, eu considero o racismo um conjunto de discursos e práticas, né? Que inferiorizam, discriminam pessoas a partir da ideia do conceito de raça, quer dizer, a partir de uma atribuição, de uma correlação entre atributos físicos da pessoa, geralmente comportamentos, né? morais e habilidades intelectuais que são atribuídos a esse conjunto de pessoas correlacionado com esse conjunto de estruturas físicas e também de atributos, digamos assim, de artefatos culturais que essas pessoas fazem uso. Há uma discriminação em grupos, né? Ditos raciais e, além disso, isso, de modo geral, leva à segregação, à discriminação, à privação de benefícios dessas pessoas. Então, por exemplo, quando um jovem negro vai concorrer a um posto de trabalho, a uma entrevista, né? E é preterido, ou seja, não é aceito como candidato, né? Por exemplo, a esse posto de trabalho porque usa um cabelo black power, né? E isso é visto como algo que denota desleixo ou que desdenota alguma, inclusive, muitas vezes, algum grau de marginalização, de inadequação social, única e exclusivamente por essa estética, né? Que é uma estética de afirmação, de pertencimento, ou seja o que for, enfim, né? De um gosto de uso pessoal. Isso, por exemplo, é uma prática desse tipo. Então, isso eu diria que seria o racismo, né? Assim como uma jovem que é preterida entrar na escola porque está usando um turbante, né? Então, assim, em relação ao científico, quer dizer, de um modo geral, o que a sociedade nossa vê como científico é algo que é dito, comprovado, inclusive se usa muito esse termo, né? Comprovado por, digamos, dados experimentais ou dados observacionais, de feitos com alguma sistemática, né? Um método, digamos assim, geralmente envolvendo uma matematização, algum tipo de demonstração matemática, alguma estatística ou algo desse tipo, e que é compartilhado, né? Por uma comunidade, dito por uma comunidade. Veja, essa descrição tem um problema, né? Que é o problema, muitas vezes, que a partir disso é visto como um conhecimento objetivo, digamos assim, da realidade, e um conhecimento que não está, é neutro, né? Que não está influenciado por valores, por interesses, etc. Esse é um problema nessa visão de ciência, né? Veja que com esse tom que eu estou dando um pouco crítico, essa descrição da ciência, não estou querendo negá-la como um discurso, isso é muito importante. Sim, sim, importante. Em que o negacionismo da ciência tem levado a gente a problemas desastrosos, inclusive nesse momento da pandemia, né? Na descrença, na produção da ciência em relação à epidemiologia, à questão da vacinação, etc. Eu estou querendo dizer apenas, quer dizer, eu considero a ciência uma produção séria, uma produção que tem, sim, algum grau de previsibilidade, de um poder explicativo para alguns fenômenos, né? E tem nos ajudado a resolver problemas como esse do enfrentamento da pandemia. Mas é preciso ter um olhar também histórico e crítico para essa ciência. Então, essa ciência é feita por pessoas, portanto, humanas. E é preciso saber, por exemplo, que há grupos que dominaram a produção dessa ciência durante muito tempo. Então, essa ciência é feita por homens, por mulheres, né? Que têm seus pertencimentos étnico-raciais, sociais, que têm seus interesses, suas ideologias, e, portanto, a produção da ciência também pode estar afeita a isso, né? É preciso lembrar que a ciência foi, por muito tempo, dominada por homens brancos, né? É claro que, na verdade, historicamente, sempre tivemos todos os grupos produzindo ciência, inclusive mulheres, né? São grandes produtoras de ciência, vocês já pautaram esse tema aqui, historicamente. Mas, muitas vezes, os seus conhecimentos, tanto de mulheres, como de negros, como de indígenas, os conhecimentos produzidos por esses atores na ciência, não só conhecimentos tradicionais, eu digo conhecimento científico, sim, são invisibilizados ou são, muitas vezes, apropriados por esses grupos dominantes e transformados por esses grupos dominantes. Aliás, sobre esse tema, eu recomendo o livro A História Preta das Coisas, da professora Bárbara Carini, que mostra essa produção negra, africana e afrodiaspórica na ciência. Eu vou até anotar aqui, que eu vou querer ver esse livro depois. A Ciência Preta das Coisas, né? Das Coisas, da Livraria da Física, e a professora Bárbara Carini é professora do Instituto de Química da UFBA e também fundadora da Escola Maria Filipe. Ciência Preta das Coisas, anotei. Eu diria, sim, que a ciência é uma ferramenta, assim como um martelo. Você pode usar o martelo para bater um prego ou você pode usar o martelo para agredir alguém. Então, a ciência tem esse viés aí, né? Bom, qual é a origem, então, desse argumento de racismo científico? A gente pode afirmar que é uma forma de tornar válida, uma forma de afirmar, de naturalizar que o racismo é natural, que ele tem o porquê de acontecer? Poderíamos, mas eu diria, assim, a minha posição é que o racismo científico, né? Quer dizer, não é que ele foi criado para justificar. A história do próprio racismo como racismo estrutural que hoje a gente experimenta na nossa sociedade, em algumas sociedades, principalmente as sociedades que foram colonizadas com base na escravização de povos, de povos africanos, eles nascem meio que juntos, quer dizer, na verdade, assim, a origem do próprio racismo estrutural tem muita relação com a origem do racismo científico, ou seja, o racismo científico é o arcabouço ideológico do racismo estrutural que nós temos hoje, quer dizer, ele se origina com a busca de classificação da diversidade, da variabilidade humana, que os naturalistas ali do século europeus, do século XVI, XVII, XVIII, se deparam com a política imperialista e de colonização da Europa. Então, o racismo como conhecemos hoje na nossa sociedade, ele tem origem na colonização, no imperialismo europeu e ele é estruturado ideologicamente pela ciência nesse momento que a ciência começa, primeiro, a produzir sistemas de classificação desses humanos, então, um sistema muito conhecido por nós é o sistema de Linneu, tanto para toda a diversidade biológica, mas Linneu, por exemplo, propôs a classificação dos humanos em quatro grupos, homo sapiens europeus, homo sapiens afer, que seria africanos, homo sapiens asiáticos e homo sapiens americanos. Veja que essa classificação já vinha com uma divisão por cor da pele, por cor da pele, sempre foi um caráter importante nesse conceito de raça, também com algum posicionamento geográfico, digamos assim, de grupo geográfico, e correlacionando isso a comportamentos morais e habilidades intelectuais, digamos assim. Isso é uma marca importante que o Cabenguele Munanga, antropólogo, negro e ativista, vai nos dizer que essa é a fundação do racismo estrutural nas nossas sociedades, essa correlação, que você vai falar depois do determinismo biológico, nessa correlação entre características físicas e comportamentos morais, e uma hierarquização desses grupos. Veja que quando, desde Linneu, quando o Linneu vai fazer isso, depois nós temos várias outras classificações, propostas de inúmeros grupos, para você ver a arbitrariedade. Então, nós temos, desde esses quatro grupos de Linneu, até vinte e tantos, ou dezesseis, não sei, em outros autores, e Blumenach e tal. Então, assim, veja que desde esse de Linneu, ele vai dizer, por exemplo, que o homo sapiens europeus é sanguíneo, ardente e engenhoso. Então, veja que além do branco, você tem esses comportamentos aí, como caracterização desse grupo. Enquanto que o homem, a afer, o homo sapiens, a afer, desculpe, seriam, além de negros, indolentes, preguiçosos e negligentes. Veja que na própria classificação, no sistema natura, de 1758, isso já estava presente, essa correlação. Então, eu diria que o racismo científico são esses discursos e práticas, com base nesse conceito de raça, para classificar a humanidade, que esteve envolvido em segregações desde a sua origem. E isso vai se tornar, essa classificação de Linneu e esse tipo de hierarquização vai se tornar muito sofisticada, por exemplo, com a emergência de verdadeiros campos da ciência, que se baseavam em medidas corporais, a antropometria física, e de medidas corporais, principalmente de crânio, de ângulos de face, de caixa craniana, a craniologia, e com base nisso se criava aí, você diz o que é científico, por exemplo, muitas vezes a gente chama essas práticas de pseudociência, pela questão de hoje, no presente a gente vê isso como algo absurdo, como você disse na sua fala, mas veja que era ciência, por quê? Porque você tinha um método, você tinha instrumentos que foram construídos para isso, uma série de instrumentos para fazer essas medições, e era algo compartilhado por uma comunidade na época, então como dizer que era pseudociência, era assim naquele momento ciência, e isso daria uma certa objetividade àquela perspectiva de Linneu, então você tinha medidas de ângulos de face, medidas de caixa craniana, e havia uma correlação, e aí está o determinismo biológico, uma correlação entre essa medida craniana, o volume de cérebro e capacidade intelectual, então se afirmava que caixas cranianas menores teriam um volume cerebral, ocuparia, por exemplo, daria um volume cerebral menor, e isso teria a ver com a capacidade menor intelectual, veja que isso tinha uma correlação com os grupos étnicos, quer dizer, por exemplo, essa ideia dessa medida facial, o prognatismo, quer dizer, essa extensão do queixo para além desse ângulo da face, tinha uma correlação com a caixa craniana, e era vista como um amarcador de falta de inteligência, ou de uma capacidade intelectual menor, que grupos eram esses que tinham essas marcas, então isso que seria o racismo científico, que também foi ganhando várias matizes, inclusive uma delas, uma teorização, uma justificativa, uma explicação para essas medidas, também com o evolucionismo darwinista. É, bom, dá para dizer assim, se isso interessa a um grupo, a quem interessa propagar esses argumentos, que a gente hoje já tem evidências de que eles não são, como você disse, eles eram científicos, hoje a gente tem evidências que não são necessariamente corretos, e ainda tem gente que propaga esse tipo de argumento, a quem que interessa isso? Olha, só para a gente afirmar aqui, meio retórica, mas importante, quer dizer, mostrar que isso que eu falei, historicamente, essa interessava a quem? A os colonizadores europeus no empreendimento da colonização com base no sistema escravocrata, com base na exploração da força de trabalho de um grupo humano, que nesse caso em sua maior parte foi os africanos, e também hoje permanecemos com esse tipo de... E aí eu diria, Felipe, que o interessante é a gente saber que o racismo científico não é algo do passado, a gente vai começar talvez um pouquinho mais sobre isso, mas assim, nós temos aí uma releitura, uma sofisticação de algumas afirmações dessa natureza, ontem era medidas de crânio, hoje são medidas de QI, de coeficiente de inteligência, explicações revolucionistas para isso, por exemplo. Então, permanece o interesse de grupos que se instituíram a partir desse sistema como privilegiados, então, continuamos com elites econômicas, geralmente brancas, com o interesse de continuar ocupando os melhores cargos de trabalho, tendo acesso à educação e privando essas pessoas disso, explorando sua força de trabalho, subjugando-os. Então, aí a gente já passa direto para a próxima, que eu perguntaria como que está relacionado esse determinismo, esse racismo com base em argumentos científicos com a história do Brasil e do mundo, que vários governos, vários sistemas exploraram o trabalho escravo. Então, você meio que já trouxe isso aí, não é? Sim, sim. Então, uma coisa importante a gente pensar, por exemplo, se você pensar o cristianismo europeu, como é que eu posso justificar, dentro de uma visão de mundo cristã, eu animalizar, eu não respeitar o próximo, não amar todos os homens, porque como é que eu vou explorar um grupo daquela forma cruel, brutal, como certos sistemas escravagistas, como foi no Brasil um dos mais brutais, por exemplo, como é que eu vou fazer isso dentro de uma estrutura cristã? Então, é preciso desumanizar esses povos para poder explorá-los. Então, essa é a origem desse processo historicamente, mas no Brasil, eu diria que, além do sistema escravagista, o racismo científico foi muito importante, digamos assim, foi muito importante ali na... Para manter, para manter esse sistema. Para manter esse sistema na transição entre o Império e a República, por exemplo. Então, uma coisa muito importante para a gente entender o Brasil hoje, certos discursos e certas práticas elitistas que têm levado a gente a essa desigualdade social, a essa violência com certos grupos, essa falta de direitos humanos, de assegurar os direitos humanos a todos, tem a ver com esse período. O como o racismo científico foi usado para manter o privilégio das elites brancas no pós-abolição, o dito abolição. Estava vendo um filme, uma postagem hoje de grande hotelo dizendo que a abolição nunca existiu. Mas, enfim, como manter o privilégio dessa elite branca no pós-abolição? O que fazer com essa massa de libertos e dar-lhes direito à cidadania, não dar-lhes? O que fazer com isso? Então, nesse momento, a elite intelectual, a pequena elite intelectual brasileira formada por médicos, por juristas, por literatos, mas, principalmente, os médicos eram os grandes líderes nisso aí, eles vão tomar as teorias raciais europeias para pensar o Brasil, vendo o Brasil como uma nação que precisava progredir, precisava entrar no processo civilizatório e, portanto, a civilização, a ideia de civilização era a ideia europeia e aí a ideia de o que impediu o Brasil disso era a sua composição racial. Aí nós temos uma teoria, inclusive, evolucionista, de certa forma, quer dizer, que era a ideia de que a miscigenação entre os povos levava à degeneração, ou seja, que aqueles híbritos resultantes do cruzamento entre brancos, negros e indígenas, então, os mulatos, os caboclos, os cafuzos, eles eram inviáveis. Então, isso levou, por exemplo, a uma política de embranquecimento, então, é importante ver como essas ideias tinham a ver com políticas, com ações, com, por exemplo, a ideia de incentivar a imigração europeia, como nós tivemos aquela segunda onda de europeus no Brasil, é importante entender isso, é importante entender que, nesse momento, aquela massa escrava fica sem mão, não vai ser a mão de obra escrava, não vai quem vai ocupar as atividades, mas sim aquele grupo que chega, e isso está numa política de embranquecimento e que tem a ver com essas teorias, que são teorias científicas. Nossa! E acaba que isso, como está entranhado na história de uma nação, de um povo, isso acaba entrando na literatura, na música, de que forma que isso acaba se tornando parte da cultura de um povo? Então, naquele momento, inclusive, nós tínhamos obras, são obras clássicas que a gente lê como romances, inclusive, não sei se ainda estão, agora não temos vestibular exatamente, temos Enem, mas nas provas de vestibular eram pedidos como o mulato de Aloysio de Azevedo, por exemplo, eram obras escritas como o darwinismo social, a gente via aquilo como uma história, como um romance, mas ali estavam todas essas teses sobre a miscigenação, nesse mulato, por exemplo, uma história em que um rapaz mulato vai estudar, filho de um português com uma escravizada, vai estudar na Europa e volta e é reconhecido no Brasil como mulato, ele não vivia aquela experiência de racial exatamente na Europa e vai viver aqui e aí o romance, a questão é que ele vai se apaixonar pela prima branca e vai ser privado de casar com essa prima branca, quer dizer, o tio não dá a mão de casamento justamente pelo medo da degeneração dos descendentes, dos seus descendentes, por exemplo. Então, essa está na literatura, nós temos toda uma discussão sobre o racismo na obra de Monteiro Lobato, que gerou uma grande polêmica em 2011, o Monteiro Lobato era realmente um participante do movimento eugenista brasileiro, e temos, por outro lado, é importante dizer que nesse mesmo momento nós tínhamos o Lima Barreto, que era um autor negro, que ia fazer uma crônica social da periferia do Rio de Janeiro, com um olhar crítico ao racismo daquela época. Então, é importante mostrar que nós temos uma literatura produzindo, reificando, se alimentando desse Darwinismo social, mas também uma literatura crítica a isso, como Lima Barreto. Da mesma forma, a gente pode ver hoje uma série de músicas que reificam o racismo, por exemplo, a sexualização da mulher negra, o pagode, por exemplo, humanizou os homens negros, mas, de uma certa forma, deixam as mulheres negras de lado, as sexualizam, enfim. Mas, por outro lado, nós temos hoje uma produção musical de rappers, por exemplo, que denuncia o racismo e faz uma crítica social muito boa, isso os meninos devem saber mais do que eu, MC, narracionais, Baco Estudo e Blues são os mais tradicionais, mas eles têm aí os MCs todos falando sobre isso, é importante levantar também, assim como a gente tem uma literatura negra a partir de 80 muito forte. Beleza. E agora, infelizmente, nosso tempo está quase acabando, a gente poderia continuar conversando aqui por horas sobre esse tema que é tão rico, mas está acabando, então, assim, eu queria que a senhora finalizasse mandando um recadinho para os nossos alunos, né? Eu acho que combater o racismo é da parte de quem está ali sofrendo, no sentido de você armar essa pessoa com argumentos, com saber mesmo, mas também para todos, se a pessoa, por exemplo, um aluno nosso aqui, ele se considera branco, ele tem como lutar contra isso também, né? Então, como que a gente faz em todas as faixas etárias, em todas as situações da sociedade para rebater, descredibilizar esses argumentos que eles tentam colocar como científico, como real, provado, comprovado, cientificamente, como a gente falou mais cedo, esses argumentos racistas? Como é que a gente faz para lutar contra isso no dia a dia? Olha, eu vou vender meu pé te dizendo assim, que entender essa história do racismo científico, entender como essas teorias foram produzidas e essa relação histórica, eu me perdi aqui na fala, eu ia falar sobre Nina Rodrigues, como isso tem a ver com a criminalização do negro hoje, por exemplo, então, entender isso, estar sempre atento a argumentos que são deterministas, como você falou, quer dizer, que levam em consideração apenas aspectos biológicos não aspectos sociais, agora, uma coisa, entender esse processo histórico, entender como o conceito de raça foi construído é uma coisa importante para a gente, para a gente entender e identificar isso hoje, nos discursos hoje, a história disso. Agora, uma coisa importante que você falou da pessoa branca, da pessoa negra, é importante que a gente nos entenda nessa dinâmica de opressão, é importante que nós, brancos, assumamos, digamos, nosso lugar de privilégio, entendemos nossa, como se chama hoje, a branquitude, quer dizer, o quanto a gente tem uma resistência a perder esses privilégios. Então, isso é muito importante que nós todos nos coloquemos dentro dessa engrenagem. Então, algumas pessoas falam assim, ah, não vou pagar pelo passado, não existe isso, quer dizer, estamos todos aqui, são os resultantes dessa história, protagonistas dessa história. Então, a gente precisa entender em que lugar nós estamos nessa dinâmica de oprimir opressores, e lutarmos juntos por uma sociedade que nos deixe livres. O opressor também, como dizia Paulo Freire, é também escravo da opressão. Então, é preciso que a gente pense isso junto, nos coloquemos nessa dinâmica e lutemos contra racismo, contra machismo, contra sexismo, homofobia. É preciso que a gente assegure a todos o direito de ser, porque isso é uma questão do direito de ser, do direito de viver, de ter seguridade, de ter assegurado os seus direitos humanos. Então, eu diria isso para todos vocês. Me desculpo, talvez, pela... Não, não, gente. Pela audiência e acabar não falando certos temas que seriam importantes. Não, foi, para mim, assim, foi excelente o nosso papo aqui. Eu tenho certeza que nossos alunos aprenderam muito e a gente colocou uma pulguinha atrás da orelha ou outra ali, para a gente estar sempre pensando sobre o nosso papel nos diversos pontos dessa engrenagem que você citou. Foi uma honra poder conversar contigo. E, pessoal, novembro, a gente tem essa campanha do novembro negro, do mês da consciência negra, mas isso é só uma campanha, pontual. Essa luta, esse entendimento, essa busca por esse conhecimento tem que ser todos os dias, o ano todo. Então, é responsabilidade de todos nós, como a gente estava falando aqui agora. Então, a gente tem que prestar atenção e não simplesmente aceitar esses argumentos que oprimem, que colocam algumas pessoas para baixo, impedem essas pessoas de alcançar algumas questões sociais. Estudar e aprender sobre as origens do racismo é super importante. Semana que vem a gente se encontra com mais um Saberes e Viveres. Um beijo, tchau, tchau! Tchau!